O Ciri de Manga Que a comida é boa Conheci uma viúva por nome Lelê E vivi honestamente vendendo siri No mercado de Goiânia toda noite tava E logo assim que me via bem alto gritava O Ciri de Manga, O Ciri de Proa O Ciri de Manga, O Ciri de Proa Vem já comendo e dá com os outros que a comida é boa O Ciri de Manga, O Ciri de Proa Vem já comendo e dá com os outros que a comida é boa No dia de quinta-feira eu fui passear Junto com minha esposa lá em Caxangá De passagem por Goiânia vi Dona Lili Com balaio na cabeça vendendo siri O Ciri de Manga, O Ciri de Proa O Ciri de Manga, O Ciri de Proa Vem já comendo e dá com os outros que a comida é boa O Ciri de Manga, O Ciri de Proa O Ciri de Manga, O Ciri de Proa Vem já comendo e dá com os outros que a comida é boa Eu fiz que não tinha visto e fui me disfarçando Nessa altura minha esposa foi desconfiando Ela gritava bem alto, moço vem aqui Olha como é grande e doido, o Ciri da Lili Olha o Ciri de Manga, O Ciri de Proa Vem já comendo e dá com os outros que a comida é boa Vem já comendo e dá com os outros que a comida é boa Vem já comendo e dá com os outros que a comida é boa Vem já comendo e dá com os outros que a comida é boa Vem já comendo e dá com os outros que a comida é boa Obrigado.